Olá Cliente Premium, estamos falando com vocês mais uma vez diretamente do canal 7 segundos para trazer conteúdos relevantes. Cliente Premium, hoje a gente tem a honra e o prazer de trazer um convidado diretamente de Maceió. Antes de eu passar o currículo gigante do homem, agradecer ao véio mais uma vez. Véio, obrigado por estar com a gente, tá? Hoje quem está com a gente, ele é palestrante, treinador, mentor, já ministrou palestras no Brasil e no Paraguai. Hoje é mentor de empresários, profissionais liberais no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Paraguai. Só para complementar, é empresário, jornalista, ator e hipnoterapeuta. Atuou em mais de 15 anos em emissora de rádio, TV e portais de conteúdo. E conquistou em diversas categorias prêmios no jornalismo. Hoje com a gente, Fábio Atual. Meu querido, muito obrigado por estar com a gente, por ter recebido, aceitado nosso convite, tá? Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público. E vamos começar nosso bate-papo. Satisfação imensa estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação realmente estar com vocês para poder trocar essas ideias com você e com o público de vocês. E estou aqui à disposição. Você já falou bastante ao meu respeito. Basicamente, não preciso falar mais nada. Vamos ter um currículo extenso, né? E eu contei, vim. Extenso. Parabéns e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Acho que o papo hoje vai ser bem interessante. Fica ligado aí, cliente do prêmio. Fábio está em Arapiraca hoje, tá? Vai ministrar uma palestra às 19h, lá no... No Sesc? No Sebrae. No Sebrae. No Sebrae. Voltado para profissionais do setor de serviço, tá? Não consigo mais dizer para vocês, até porque esse programa, quando for lançado, a palestra já aconteceu. Mas, dizer a vocês que é conteúdo show de bola. Fábio, para começar, como é que as mídias sociais podem ajudar na pesquisa e descoberta de imóveis disponíveis para compra? Então, você que quer comprar um imóvel, que está buscando um imóvel, isso eu posso falar com propriedade, porque eu busquei bastante imóvel nos últimos anos, você precisa avaliar algumas questões. A maioria das corretoras, dos corretores, das imobiliárias, estão nas redes sociais, certo? E aí, para que você possa ter uma confiança, uma credibilidade, é importante que você pesquise em mais de uma rede, né? Não fique só preso a uma rede exata. Ah, só o Instagram, só o Facebook. Não, pesquise em mais de uma rede, vê como é que estão os comentários, inclusive, a respeito, nas postagens, né? Dessa imobiliária, desse corretor, a respeito do trabalho dele. Não vê só apenas as postagens recentes, mas tenta voltar a postagens anteriores, porque muitas vezes, quem faz coisa errada, o passado está lá e não condena ele, né? O passado condena ele. Quem tem teto de vidro é fácil de achar. Então, não vai nas últimas postagens, porque muitas vezes, nas últimas postagens, não vão ser o suficiente para você ter informação. Não é um referencial, né? Não é um referencial. Não passa credibilidade nas primeiras postagens. É isso. É analisar o histórico da... Isso. Você dá uma analisada com calma no histórico do que a pessoa vem postando, lendo os comentários, certo? De preferência, analisar também, inclusive, os seguidores. Porque, olha só, se você está com dúvida a respeito de determinado corretor ou imobiliária, se aquilo realmente... Você está sentindo que tem algo de estranho ali, né? O ideal é que você também, inclusive, busque os seguidores deles, certo? Então, vê lá. Por exemplo, será que tem postagem de pessoas que acabaram de comprar um imóvel? Será que ele marcou alguém? Entre em contato com essas pessoas, procura saber se, de algum modo, essas pessoas passaram por alguma situação positiva ou negativa com eles. Qual é a... Como se você... O que é que deu? Qual é o retorno que você tem, sua pessoa? Como se você fosse na casa da pessoa, quando você vai rua a rua procurando. Aí você... Eu, pelo menos, faço assim. Eu desço do carro, aí vem uma casa que eu gostei. Vou nas casas vizinhas e pergunto tudo. Para saber as informações, o Fábio está fazendo uma triagem e fez uma triagem completa, né? É, é esse tipo... Como é que você vê esse tipo de comentário sobre o histórico da empresa? Eu acho que, além de tudo isso que o Fábio falou, seria interessante visitar aquele imóvel, buscar informações, como o Fábio falou, de quem já comprou. Realmente é interessante isso. E, no final, buscar o corretor, buscar a imobiliária e fazer uma pesquisa junto com ele presencialmente. As redes sociais são interessantes, mas eu acho que o contato com o corretor, ele é que vai finalizar o negócio. O olho a olho, né? O olho a olho. Agora, tem um ponto essencial que na sua fala me fez lembrar, que é, corretor de imóveis, imobiliária, que não coloca o seu registro, também não é confiável. Então, já analise isso logo. Tem que estar lá, explícito, o cresce da... O cresce jurídico e o cresce jurídico. Exatamente, porque é muito fácil. Você vai pegar aquele número, vai entrar em contato com o cresce da sua região e vai perguntar, olha, como é que está a situação, o histórico dessa pessoa, desse profissional, dessa imobiliária? Interessante. Porque é muito fácil, o cresce vai passar a informação lá, olha, esse aqui já recebeu umas penalidades aqui. E o cresce faz esse tipo de trabalho, né? Eles fazem fiscalização. Fiscalização, atuante demais. Ô, Fábio, quais são as informações relevantes sobre o imóvel que podem ser obtidas nas redes sociais? Rapaz, eu até brinco sempre com os corretores de imóveis, que quem vai fornecer, de fato, essas informações, é que seja o mais detalhista possível. Você vai procurar, por exemplo, no Instagram, você vai ter as informações que vão estar no próprio vídeo aparecendo ou na foto, mas também na descrição, né? Corretor que deixa a desejar nas informações também já não deve ser levado tão a sério. Não que não possa ser contratado o serviço dele, né? Comprado aquele imóvel com aquele corretor. Mas o corretor que se preza, que tem cuidado, você já percebe logo. Ele faz a portagem com carinho. Ele faz a postagem com carinho. Ele coloca todas as informações possíveis para que a pessoa consiga dirimir as principais dúvidas já ali, olhando para aquele post. A mesma coisa no YouTube, por exemplo. Você tem a possibilidade, se o corretor ou a imobiliária tem um canal no YouTube e aí tem um vídeo detalhando como é aquele imóvel. Hoje a gente vem cobrando muito dos corretores para que eles façam cada vez mais vídeo do que em foto. É melhor priorizar o vídeo porque você economiza seu tempo e não ir às vezes para o imóvel que não é a sua cara. Então você que está querendo comprar o imóvel, para mim foi preponderante, inclusive para passar pela minha experiência. O corretor que eu comprei, eu pedi para ele que ele fizesse, antes de eu ir visitar, que ele fizesse uma live comigo, já que ele não tinha um vídeo específico, só tinha um vídeo rápido, um vídeo curto e eu queria ver passo a passo cada parte da casa. Então ele fez uma chamada de vídeo comigo, me mostrou a casa inteira e detalhe, a casa era numa rua não asfaltada, uma rua de barro e eu disse, eu quero ver essa rua num dia de chuva. Depois que estava em época de chuva, depois que tiver um dia de chuva, você me liga ou grava um vídeo e me mostra como é que é essa rua. Depois disso, eu faço a visita, eu comprei a casa, ele ligou para mim, mostrou para mim em vídeo como é que estava, ele disse que eu não vou perder o meu tempo, me deslocar, era um pouco distante de onde eu morava para onde eu fui morar, e eu disse que eu não quero me deslocar à toa. E é isso, o nosso tempo, não é só por combustível, mas sim pelo tempo, a gente tem que prezar, tempo é qualidade de vida. Para você que está nesse mercado há 14, 15 anos, a diferença é absurda, né? É absurda, não tenha dúvida disso, eu acho que com um vídeo bem feito, com as fotos bem tiradas, passando as informações completas da casa, o cliente já vai, se ele se interessar, ele já vai para você morno, ele já vai pronto, quase pronto para comprar. Quando ele se interessa, hoje em dia o cliente está muito mais informado do que muitos corretores, não todos, mas muitos corretores... Você fala sobre isso na palestra, né? Quando o cliente chega para comprar, ele já sabe tudo o que tem, não só na casa, mas o que tem em torno daquela casa. Se tem escola, se tem creche, se tem cinema, se tem hospital, se tem farmácia, se tem supermercado, se tem restaurante. E muitas vezes o corretor não sabe. É porque você dá um Google, né? Você dá um Google e você consegue resolver ali de ver o entorno, como está. Hoje você consegue, inclusive, vai lá no Google Street View, abre o endereço da casa e vê as imagens da região, inclusive também você passa, claro, que nem sempre está bem atualizado, mas tem lá o período que foi coletado aquelas informações, e você consegue analisar de cima, de lado... Sem sair de casa, na palma da mão. Exatamente, isso faz toda a diferença, isso passa uma segurança muito grande para a gente, comprador, na hora de fazer... Porque vamos lembrar de uma coisa, né? A gente está falando de um imóvel, não está falando de bala, você não está falando de confeito. A compra da vida. Você está comprando um imóvel que tem um valor agregado gigante, né? E quando ele é financiado, são 30, 35 anos para pagar. Sim. Você tem um compromisso uma vida inteira. Então você tem que comprar um... Isso é tudo isso mais rápido. Ah, não gostei não, você quer vender hoje. Você não desmobiliza rápido. Não é líquido, não tem liquidez. Perfeito. A gente sente muito a diferença da corretagem, de como ela era feita para hoje. E é uma coisa que a gente fala muito. Você fala isso nas suas palestras, a gente na imobiliária gosta muito de salientar sobre isso. O corretor que não se atualiza e não direciona a sua força para o digital, e em algum momento ele vai sentir uma dificuldade muito maior do que a galera que está se atualizando, que está buscando, que está querendo trazer todas essas informações. E para a gente isso é importantíssimo. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Quais são as vantagens de seguir as páginas? As páginas imobiliárias, as páginas das imobiliárias para o processo de compra? É fundamental, principalmente para você não se perder. Por exemplo, você está lá no Rios, está rodando no Instagram, vendo os vídeos. E aí você gostou de um imóvel. Epa, gostei. Eu já digo logo, começa a seguir logo. Porque se você gostou daquele imóvel, você não se perder depois. Isso. Certo? Claro que tem o histórico, mas nem todo mundo sabe ir olhar o histórico das postagens que ele visualizou. Sim, tem histórico. E aí nem todo mundo sabe. Então você, seguindo aquele lugar, e não só seguindo, você bota para seguir e clica no sininho e coloca para ativar todas as notificações. Porque aí você fica vendo e tendo informações. Porque às vezes você gostou do imóvel, mas depois na prática você acaba não gostando. Não se interessa. E só esquentou. Só foi na hora. E aí depois vem, aparece outros imóveis. Vão surgir outros imóveis. E aí nada melhor do que você já gostou de um. E aí começa a acompanhar ali com calma. Eu também digo o seguinte, não descartar. Que é importante demais que as redes sociais são um terreno alugado. Então não é dar prêmio em imóveis o Instagram, nem o Facebook, nem o TikTok, nem em outra rede social. Então eu sempre digo, aqui os corretores e as imobiliárias devem investir também em seu próprio site. Ter um site, ter uma página no Google Empresas também, para que a pessoa possa também recorrer. É no último ponto. Hoje todo mundo está conectado nas redes sociais, mas é um terreno que é seu. Não é um terreno alugado, o terreno do próprio site lá. Então se tiver informações do site, melhor ainda. E outro ponto relacionado à questão do site é o seguinte. Você que está seguindo as empresas, está acompanhando. Você pode, além de ver os comentários nos posts, por exemplo, em página do Facebook, você consegue ver a reputação daquela determinada empresa. As estrelinhas, as avaliações. As estrelinhas, as avaliações. O reclame aqui, no Google Empresas, que você quando pesquisa por uma determinada localização, tem lá onde é que fica a prêmio. Aí tem lá os comentários. E geralmente quem comenta no Google Empresas, que é o que chama antigo Google Meu Negócio, quem comenta no Google Empresas realmente são pessoas que estão comprometidas. de ter tido uma experiência e ter deixado ali aquele comentário, o boa ou o ruim. E aí fica lá. E tem o reclame aqui também. Com certeza. Se você quer ir mais fundo, digita lá o nome da imobiliária e reclame aqui. E aí aparece. Pessoal que está com a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Segue as redes sociais da Prêmio, arroba Prêmio Imóveis, tá? E como sempre a gente fala, se você está assistindo esse vídeo até agora, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que tem certeza que o conteúdo é relevante. Não deixa de compartilhar esse vídeo, porque aqui são informações que podem fazer toda a diferença na hora da compra do imóvel, tá? Segue as redes sociais da Prêmio, arroba Prêmio Imóveis, tá? Fica com a gente, porque tem mais conteúdo do Fábio. Arroba Fábio Atual. Não é difícil de achar, não. Nem passado, nem futuro. É atual. Procura lá, Fábio Atual. E não é pontual. Eu sou pontual, mas não é pontual. Não é pontual, é atual. Ô, Fábio, como o depoimento e avaliação de clientes nas mídias sociais pode influenciar na decisão de compra no imóvel? Totalmente. Hoje, a jornada de compra, a jornada do cliente, do consumidor, ela é totalmente diferente. O jogo de hoje é totalmente diferente do jogo de cinco anos. Há cinco anos, era totalmente diferente de hoje a hora de você comprar como você faz. A pessoa vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o TikTok, vai para o Google, vai para o site lá do OLX. Ela pesquisa, mas vai no Reclame Aqui. Então, é um outro ponto. E aí, quando você lê os depoimentos, ele dá força ou ele te afasta. Eu já vejo logo. Você tem muita reclamação onde é a fumaça a fogo. Claro, óbvio que podem ter reclamações infundadas. Pode. A regra tem uma exceção, né? Podem ter reclamações infundadas. Um comentário ou outro. Você tem que ler a quantidade. Você vai vendo lá vários comentários. Se muitos comentários falam mal daquela empresa, daquele corretor, você tem que correr dele. Agora, se é um ou outro, avalie com critério. Porque, de fato, na experiência de cada uma pode ter sido aquela experiência específica que foi ruim. Uma experiência traumatizante que todo mundo já teve. Ah, para mim foi ruim. Mas você diz, não, para mim foi bom. Eu gostei do atendimento. Isso acontece normalmente porque nós somos seres humanos e somos seres diferentes. E isso acontece não só no ramo imobiliário. Mas para quem vive no ramo de vendas, isso pode acontecer. Mas a gente tem que deixar claro, e eu gosto sempre de dizer isso, que as redes sociais vieram para ajudar muito. A escolha para facilitar para o cliente fazer uma visita através da palma da mão. Mas eu acho que o corretor, ele é o ponto final para se fechar negócio. É a visita presencial, é o conhecimento da empresa que você está fazendo aquele contato. O empreendimento. O empreendimento que você vai ver em loco, da empresa, do corretor que está lhe atendendo. Então, eu acho que o final, ele não pode deixar de ter o contato pessoal, de olho no olho, para fazer o fechamento. Mas deixa eu fazer até uma provocação em relação a isso. Isso é muito importante. Só que isso não anula o fato de que hoje, por exemplo, várias pessoas comprarem imóveis sem nem ver o imóvel. Mas está vendo o corretor, está conversando com o corretor. Ele está lá, mora na Itália, mora na Espanha, mora... E não tem tempo para vir aqui, vai fazer um investimento, às vezes, na planta que não precisa, de fato, você visualizar demais aquilo ali. Só que o ponto que eu quero pegar é que tem como você, mesmo à distância, ter toda essa triagem que você tem. Essa conexão com o corretor. Porque, assim, a pessoa no final com quem você deve fechar uma compra, uma aquisição de um imóvel, é sempre com o corretor. Porque é quem você pode reclamar. Você não vai poder pegar aqui o cresce da pessoa e fazer uma reclamação. O cresce vai ajudar você lá, se você tiver algum... Aconteceu alguma fraude, alguma coisa, o cresce vai te ajudar a penalizar aquela pessoa ali. E, de algum modo, você conseguir recuperar o que você, de algum modo, você teve algum prejuízo. Seja ele financeiro ou psicológico, enfim. Algum tipo de compensação ali, depois indo para um tribunal e etc. Só que o que eu quero, o fio da meada em relação à rede social, o que eu quero dizer é o seguinte. Não é só a rede social em si. O fato da conexão em vídeo, você à distância, isso aproximou demais. Mas ele não afastou o corretor do cliente. Ele aproximou aquele cliente que está sem tempo, como é o meu caso, como várias outras pessoas. Aquele cliente que não quer, justamente, sair de casa, por vários motivos. Ele só quer ir de forma mais assertiva. Então, o corretor, o bom corretor, o corretor desenrolado, que é o caso de vocês, consegue mostrar toda essa conexão, apresentar todo o imóvel, como foi o meu caso. E depois você só ir para o fechamento, na hora de assinar o imóvel. Não, exatamente. Mas, assim, no caso que você falou de o comprador, o investidor está distante, a gente tem ferramentas, a internet hoje nos dá ferramentas, de você fazer um vídeo, de você estar vendo a casa à distância. Exato. Mas o que eu falo é que o corretor, ele vai do começo ao fim. Até porque o nome dele hoje tem que constar lá no contrato, no fechamento da venda. E quem vai mostrar o imóvel é o corretor. Mesmo à distância, quem vai apresentar é o corretor. O corretor é que você vai tirar as dúvidas que você precisa, mesmo você estando à distância. Você pode sabatinar a pessoa. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é um dos benefícios que a pandemia trouxe para a sociedade. Esse avanço tecnológico fez muita diferença em como hoje se compra. Antecipou uma coisa que era para o futuro, a pandemia. E foi exatamente isso que eu ia falar agora, sobre criar conexão. Eu acho que a criação da conexão com o cliente é o que vai fazer diferença na hora da compra do imóvel. Sem dúvida nenhuma. Você pode ter a melhor mídia social, você pode fazer os melhores vídeos, mas na hora do fechamento a conexão não precisa ser tato. Presencial, né? Mas precisa existir uma conexão. As pessoas precisam falar a mesma linguagem. Eu queria que você falasse sobre essa conexão de identificação com o corretor e o cliente final. Como isso facilita? Eu vejo que alguns corretores se perdem um pouquinho nesse ponto, que é o ponto de estar realmente interagindo com o cliente, com o potencial cliente, que ele ainda não é cliente, é o potencial cliente. Conhecido como o lead. É, o lead, a pessoa que está interessada, o público de interesse dele. Muitas vezes, por estar em várias redes sociais, o cara está no Instagram, está no Facebook, está no Kawai, está no YouTube, está em múltiplas redes, ele não consegue controlar muito bem isso. E aí ele não consegue ler todos os comentários, não está muito bem ativo ali. E muitas vezes ele perde, eu já vi, eu faço raio-x de vários perfis, e muitas vezes ele perde um comentário que poderia ser uma venda, que poderia ser o início de um processo. Então, o corretor precisa ficar um pouco mais atento, e o público também dá um pouco mais de chance para o corretor. E é o quê? Você botou um comentário e não obteve resposta? Vai no direct, manda uma mensagem no direct também, porque entenda, eu tenho que fazer os dois lados aqui, entenda que você, consumidor, está lidando às vezes com uma pessoa que está com a idade um pouco mais avançada, está começando a interagir nas redes sociais agora, ou mesmo que seja um novinho, mas que não é muito ligado em relação às redes sociais, e se perde em meio a tantas notificações. Não é difícil se perder em meio a tantas notificações. Verdade, verdade. A gente tem exemplos em casa, de pessoas que hoje, há um ano atrás, não tinham basicamente noção nenhuma. A gente, de um ano para trás, fez, eu acredito que uns 10 treinamentos falando sobre redes sociais. E mudou muito, mudou muito. Mudou muito a evolução deles, eles conseguem, sim, buscar esse público no digital. E para a gente é muito gratificante, porque como eu disse, você falou 5 anos atrás, eu ainda sou mais ousado. Um ano e meio atrás. Em um ano e meio atrás, as coisas eram diferentes. Então, assim, a evolução foi muito rápida. Foi muito rápida, muito rápida. Deixa eu fazer mais uma perguntinha. Quais são os riscos potenciais de confiar única e exclusivamente nas informações obtidas por redes sociais ao comprar um imóvel? Ou seja, só via as fotos. Aí, realmente, acaba... A gente volta para aquele ponto inicial, que é... Eu preciso cruzar informações. Eu preciso cruzar informações. Inclusive, não vai haver, não vai ter nenhuma evolução de fechamento de compra se eu não tiver feito uma ligação, se eu não tiver cruzado as informações do que a pessoa está me passando do imóvel, de eu saber que aquele imóvel é de tal pessoa X mesmo. É verdadeira aquelas informações que são reais. Eu preciso ter segurança. E para não ir, por quê? Porque existem perfis falsos. Sim. Inclusive, no LX, por exemplo. No LX tem muito. No LX é o que mais tem, na verdade. Desculpa o LX, mas estou desapegando. Então, o que acontece? Tem muita informação nessas plataformas. Mas isso é preciso a gente comentar, é preciso a gente alertar o público, as pessoas que têm interesse em comprar, porque a gente vê... Causas falsas. Todos os dias... Muita casa falsa. Todos os dias aí, gente caindo em golpes nesse sentido. Eu, eu... Eu não caí em golpe, mas eu, nas minhas pesquisas, eu fiquei, na verdade, irritadíssimo, porque eu vi a casa e disse... Esse preço não... Primeiro, desconto. Desconfie. Cliente consumidor. Desconfie. Se você vê assim, olha, o preço não bate com... O que está apresentando nas fotos. A casa... Ei, ei, não tem coisa de graça, tá? Você viu um imóvel padrão A, certo? De classe alta, luxo, uma casa luxuosa, e você vê lá, 200 mil. Desconfie. Desconfie. Completamente, né? E aí, tem muitas... Inclusive, são muitas pessoas que fazem esses... Que dão esses golpes, se fazendo de... Desculpa também vocês, classe dos consórcios, tá? Corretores de consórcios. Mas o que é se passando por um negócio de consórcio. O cara entra em contato, aí ele diz... Não, não, porque vem aqui... Aí, quando você chega lá, aquela casa não existe. É horrível. Eu fui pra uma. A casa não existia. Não tinha... Eu vou procurar a casa e entre em contato com você. Isso, exatamente. Então, cuidado, pra não perder seu tempo. As redes sociais, do mesmo jeito que elas trouxeram muitos benefícios, e como toda evolução, como todo avanço tecnológico, ela trouxe benefícios e problemas. Os malefícios. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente gosta muito de salientar, Fábio. Você que é um... Não é corretor, mas você é um profissional atuante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tá? A gente sabe que você tá sempre lá, ministrando palestras. Nossas semanas, inclusive. Junto da equipe do Sérgio. Não compre imóveis sem saber o CRESC do corretor, tá? O CRESC é muito atuante na fiscalização. A gente entende muito que o CRESC tá fazendo um trabalho fora da curva, mas você precisa fiscalizar, então você precisa sentir segurança no que você tá fazendo na compra do teu tom sonhado imóvel. Então, fica ligado antes de finalizar a compra, tá? Fábio, de verdade, eu queria agradecer a sua presença. Só a gente sabe o quanto esse conteúdo foi relevante. Agradecer a você que ficou com a gente até agora. Curte e compartilha esse vídeo com alguém do teu lado que tá precisando adquirir essas informações. Agradecer o velho mais uma vez, tá do meu lado. Pedir pra ele se despedir. Pedir pra Fábio se despedir. Mandar um recadinho pra vocês, cliente e prêmio. E é isso. Agradecer ao Fábio por esse momento só em especial. Eu acho que as dicas, tanto pra o público que tá nos assistindo, como pra gente, foi interessante. Então, você que quer comprar, que deseja comprar um imóvel, cuidado. Pra não ter problema, procura um corretor prêmio. Depois de passar lá nas nossas redes sociais, procure um corretor da prêmio, que ele vai te atender, vai te levar no imóvel pra você ver que o imóvel tá pronto. Se você não gosta daquele, tem outros imóveis que a gente tá pronto pra finalizar o negócio com você. Então, pra você, ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Fábio, valeu. Obrigadão pela presença. e a gente vai se encontrando por aí. Eu fico muito grato, feliz, de estar aqui com vocês. Desejo pra você que tá assistindo, que de fato, como o Vé falou, tenha cuidado, fique esperto, confronte as informações, analise tudo antes de tomar o passo. E sempre analisar. Se não tiver o Cresce lá, não tiver o número do Cresce, já desconfie. E até com o número do Cresce, se você sentiu que tem alguma coisa estranha, liga para o Cresce e consulta aquele número ali para saber se aquela pessoa ali, de fato, é quem ela disse ser, se ela existe ou não. Porque só ter o número também, alguém pode ir lá e digitar o número que não existe. Então, tenha esse cuidado. E me segue nas redes sociais, é muito difícil. Arroba Fábio Atual. Nem passado, nem futuro, é atual. Cliente Prêmio, muito obrigado por ficar com a gente até agora e... vem pra Prêmio. Vem. Tchau. 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 Obrigado.